A cidade de São Salvador é um resuelto aconducido E o alvo Aprecê-de chegou Carregando o santo perigo Feliz de rei, tem um poder Na força grande de um chão comigo Vai ser de bem, vai ser de fé Vai ser senhor e rei do seu destino Aprecê-de Aprecê-de Aprecê-de